A Secretaria Estadual da Saúde e a empresa gaúcha de rodovias formalizaram um convênio que repassará 1 milhão e 700 mil reais para compra de equipamentos para o SAMU. E eu vou conversar agora então com a Secretária Estadual da Saúde, Sandra Fagundes. Bom dia, secretária. Bom dia. Tudo bem? Então conta mais um pouco sobre esse convênio existente entre a secretaria e a empresa. Então o SAMU já fez, sempre fez o atendimento a acidentes na estrada. Agora houve uma formalização deste trabalho conjunto, que inclui os bombeiros e a polícia rodoviária também. E cabe ao SAMU o socorro médico e de atenção à saúde nos acidentes. Neste sentido, nós reforçamos algumas bases, como da BR-290 e de Vacaria, e da região de Santa Cruz, também Candelária. E a EGR, então, como contrapartida, incluiu a compra de alguns equipamentos para nós, como cardioversores, oxímetros, um kit de resgate, para manter abastecidos os nossos insumos das ambulâncias e das equipes de saúde. Certo. E qual é o prazo de vigência deste convênio? Este convênio tem uma durabilidade de dois anos, como quase todos os convênios, renováveis. Mas o objeto dele é a compra desses equipamentos, cuja licitação já saiu, e nós temos uma previsão de no máximo daqui a 20, 30 dias, no máximo 30 dias, termos esses equipamentos à nossa disposição. Então seria em torno de meados de abril, a secretaria já teria acesso a esses equipamentos? Isso, já saiu o edital, a compra é por pregão, e depende da entrega desses equipamentos à Secretaria Estadual de Saúde. Certo. E o SAMU trabalha prestando socorro, então, às vítimas de acidentes, nesses mil quilômetros que a empresa gaúcha de rodovias trabalha. São todas as ambulâncias que operam nesses mil quilômetros, ou é apenas uma parte? São todas. Todo o protocolo do SAMU e do socorro inclui, como primeiríssimo lugar, prioridade zero, o acidente de trânsito. Então, todos os SAMUs já estão preparados para isso. Agora tem uma intensificação e assumindo compromisso formalmente do socorro às estradas. O SAMU e do SAMU e do SAMU e do SAMU e do SAMU.